Fala galera, eu vou tá fazendo um vídeo aí mostrando como tá forrando aí o porta-mala do carro, do Palio, utilizando tanto carpete como um kit já pré-moldado pra tá colocando nele, beleza? Então galera, eu comprei esse kit aqui ó, ele vem com a lateral, já é moldado, lateral direita, lateral esquerda, vem esse tapete aqui, esse carpete, então eu vou tá colocando aí no porta-mala aí do Palio. Também tem o feltro, esse feltro aqui que eu comprei, ele é betumado, pra tá colocando aí como embaixo do tapete. Então galera, pra tá colocando aí a lateral aqui do carpete, vai tá precisando tirar essa parte de plástico aqui ó, que tem um som, essa aqui também, vai ter que desmontar ela, tirar essa pecinha aqui ó. Bom galera, pra soltar essa lateral aqui ó, você vai precisar tirar esses dois parafusos aqui, pra soltar o cinto aqui de segurança, mais esse parafuso aqui ó, e outro aqui, são, então, quatro parafusos, cinto de segurança aqui, e depois ele é encaixado aqui ó, aí é só puxar, depois você tirou os parafusos. Bom galera, tirou essa parte plástica aqui agora, vamos pra essa aqui ó, aqui são três parafusos. Um aqui ó, na lateral, segundo aqui e o terceiro aqui embaixo. Então são três parafusos. Vamos lá. 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 Depois que você tirou tudo Agora a gente vai colocar o O molde aqui, o carpete Beleza? Então galera O carpete aqui, esse molde aqui Ele vem sem corte Então todos os cortes aí Você vai ter que fazer Esses cortes aqui dos Parafusos aqui Tudo isso daí A entrada aqui Tudo isso aí você vai ter que fazer agora Tchau 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 Essa parte aqui A gente vai deixar por último Esse acabamento aqui Então não coloca agora Deixa ele para colocar por último Aí a mesma coisa que você fez aqui do lado Do motorista Vai fazer lá do lado do passageiro Beleza? Bom Você terminou aí de fazer as laterais Agora eu vou estar tirando aí o carpete Para servir de O carpete e o estepe Para servir de molde aí Para fazer do feltro Então galera Eu vou estar cortando aqui o feltro Então aí vou usar o tapete aqui Como referência aqui Para estar cortando Eu vou estar cortando aqui Eu vou estar cortando aqui Eu vou estar cortando aqui E aí E aí E aí E aí E aí Bom Bom Aqui eu cortei um menor Também está fazendo aí Para mim está fazendo aí a roda do estepe Então ele é menor que o outro Ele tem 80 centímetros aí de comprimento Então eu vou estar colocando a roda aí Para fazer o corte Então eu vou estar cortando aqui Bom galera Agora eu vou estar colocando o carpete aqui atrás Do banco do passageiro Vou estar passando cola aí Para estar colando esse carpete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera aí Depois que você colocou o carpete aí Que você colou Agora você deixa mais ou menos uma Pontinha aqui ó E vai tá introduzindo Ela aqui atrás Nesse vãozinho aqui ó Pega uma espátula Uma chave de fenda E vai tá colocando ela aqui dentro E vai tá colocando ela aqui ó E vai tá colocando ela aqui ó Bom galera aí ó Terminou aqui Agora eu vou fazer essa parte aqui ó Também Tá Aqui ó Esses buraquinhos aqui Eu vou tá colocando presilha Quando eu colocar o carpete É Esses buraquinhos aqui É do mesmo tamanho Ali daquelas presilhas ali ó Aquelas presilhas cabem aqui Então você vai precisar aí Comprar presilha pra fazer essa parte aqui Então eu não vou colar Vou tá colocando com presilha Então eu vou tá tirando a borracha aqui E tá tirando aqui a trava aqui Da tampa do porta-mala Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui desse lado também já tem um buraco aqui, ó. E aqui também, ó, um buraco aqui e um buraco aqui que a gente vai usar. Bom, galera, terminou agora esse aqui. Agora a gente só vai pôr o acabamento ali da lateral. Tchau, tchau. Então, galera, eu tive que cortar aqui o meu, tá? Se o seu tiver que cortar aí, você vai cortando conforme a sua necessidade. Beleza? Eu cortei daqui até aqui, ó. Fiz um corte, mais ou menos um centímetro. Então, você vai ir cortando conforme a sua necessidade aí. Porta-mala aí como ficou. Tchau. Bom, galera, espera aí que vocês tenham gostado do vídeo aí e até o próximo. Falou.